Desceram, mano. Não, desceu não, desceu não. A mina tá lá ainda. A mina tá até agora aí em cima do prédio. O prédio de esquininha que tem um cigarro na parede, mano. Ela tá lá, só que o maluco que tava dando compra pra ela não tá mais lá, mano. Eu não tô vendo, véi. Matei, matei um lá, matei um lá. Matou que tava correndo no meio? Matei, matei, sim, que desceu lá. Tá, 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 tá. Nasce isso. Vamos bater aqui nos criptos aqui, mano. Alguém dá cubra aqui? Não, vai pra uma meada blindada ali, então. Brota aí, brota aí. Quem é o... Ah, o gol foi atrás de mim, gol foi atrás de mim, gol foi atrás de mim. Volta aqui, volta aqui. Basta no rosto dos lagos, basta no rosto dos lagos. Basta no rosto dos lagos, consegue? Tem dois. Sim, na rua de trás, né? Tem os três. Tem muito aí, não. Tem, né?